E aí galera, agora nós estamos descendo, você sabia que nós estamos aqui, isso aqui fica atrás do nosso bairro Jardim Maguiral, ó, toda essa mata protegida aqui, vamos dizer aqui, essa fauna, essa flora aqui, essa maravilha, você vai chegar aqui no forno, nós estamos nos acompanhando aqui, você vai nos acompanhando a gente aqui, olha aqui a galera aqui, Antuniel, olha aqui, cuidado aqui, Ananda aqui, cuidado, é uma brota diferente, né, que massa, os aventureiros, né, galera, não tem, a galera vinha aí, não se machucassem por aqui, né, conhecer a fronteira, terceiro, ó, vamos cobrir, essa maravilha, hein, uhul, gente, esse é o Parque Maguiral, hein, gente, aqui é atrás do Jardim Maguiral, tudo isso aqui, ó, vocês estão, vocês não sabem a maravilha que isso aqui tem, poucos conhecem isso aqui, olha aí, e aí, Nanda, tá adorando? Uhul, isso que aventura! O Parque de Jardim Botânico é do Pelo, hein? Eu só mostrei pra você, olha o pareidão, olha que lindo aí, vim, bora! 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 Será que o pessoal do Maguiral? Gente, isso aqui é coisa demais, porque nós fizemos, isso aqui é uma trilha, vai trazer muitas pessoas aqui que não conhecem a maravilha aqui, igual nós estamos fazendo aqui, tirou o final de semana. Olha a altura, curte a altura disso aqui. Já viu o homem gritar, tá aqui gritando aqui, ó. Ai, o que, rapaz? Gente, vamos embora! Cachoeira, cachoeira do Parque Maguiral, essa aqui, ó, ela tem uma caída de mais ou menos 6 metros de altura, olha lá que maravilha! Hoje é lá pequeno, estamos também instalando essa bica, pra gente beber água, facilitar a vida das pessoas, e estamos cuidando. Esse é o Parque Maguiral, bem pertinho de você, que tem maravilha melhor. Aí você vai chegar aqui logo, ó, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, que é uma maravilha! Então, gente... Oi! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Parque Maguiral! Quem não vê, opa! Quem não vê e perdeu! É essa aí, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera! Vai, galera!